E aí gente, tudo bom? Eu sou a Magra Skolviak, no vídeo de hoje eu vou testar com vocês mais um creme de penteado da Salon Line Esse aqui é o Definição Prolongada da linha Profix da Tô de Cacho, promete definição intensa, hidratação e maciez, produto vegano, produto liberado Indicado para todas as curvaturas Olha só, aqui diz que esse produto contém óleo de argã e colágeno vegetal para garantir nutrição profunda, resistência e maciez aos fios E além disso tem a tecnologia Profix que vai proporcionar hidratação profunda e brilho Vamos ver aí se vai cumprir ou não Só que antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever nesse canal caso tu seja novo ou nova por aqui Porque não custa nada, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e clicar no sininho marcando para receber todas as notificações Porque eu trago vídeo duas vezes por semana por aqui Resenha de produto vegano, dica para cabelo e eu acho que tu não vai querer perder Lembrando que eu já estou testando o ativador de cacho dessa linha aqui também Em breve vai ter a resenha, eu ainda não sei quando, mas vai ter Vamos ver aqui a textura Tá difícil de sair, mas é isso aqui ó Vamos facilitar a nossa vida, vamos tirar essa tampa daqui E apertar aqui que sai mais fácil Essa aqui é a textura do produto, é bem, bem cremoso Ó Vamos aplicar um pouco de cada lado Fazer aquela fitagem bem tradicional com os dedos E ó, já gostei do cheiro Cheirinho bem bom Já estou notando que espalha bem pelo cabelo Tá chegando nas pontas E hoje meu cabelo tá com pouquíssimo nó Então vamos ver se ele vai conseguir desfazer esses poucos nós que ainda tem aqui Olha Tá desfazendo os nós Tô gostando do que vejo Então como desembaraçante tá indo bem Espalhou super bem Mas não deixou meu cabelo branco de creme Ah gente, lembrando que Pra ter certeza que vocês querem ver a resenha do ativador de cachos também Clica no like, dá aquele apoio É bem rapidinho E demonstra o interesse de vocês nesse tipo de vídeo Gente, desliza muito, muito Desembaraça bastante Nessa região aqui ó Onde meu cabelo ele embaraça mais Ele tá desfazendo os nós Como esse produto gente, ele é liberado Dá pra passar um pouquinho mais pertinho da raiz Não precisa ter medo tá Pode aplicar pertinho da raiz Ainda mais pra dar definição nessa parte de cima aqui Principalmente se tu tem o cabelo como o meu Que é 2C, 3A Mas puxando pra um cacho mais aberto né Então pode fazer isso tranquilamente Olha, até que foi bem rápido essa aplicação aqui ó Só que como eu disse pra vocês Meu cabelo tá sugando muito o produto Então ao invés de amassar com a toalhinha hoje Eu acho que vou pegar um pouquinho mais de produto E vou amassar com a mão Porque eu tô com medo de dar ruim Muito tranquilo a aplicação Ó gente, esse tantinho aqui Que é o que eu vou aplicar Pra amassar Vou aplicar aqui Um pouquinho aqui em cima Não gosto muito de amassar com a mão Mas aqui é o que temos Ó, tá pronto Já apliquei em tudo E agora eu vou deixar secar completamente E depois eu volto com o resultado pra vocês Gente, voltei E foi assim que ficou o meu cabelo Olha só esse resultado Mas agora a gente vai conferir Se o produto cumpriu as promessas ou não Diz aqui Definição intensa hidratação e maciez Ó, vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês Como é que tá a definição desse cabelo Eu achei que definiu super bem Eu tava com um pouco de medo que não definisse tanto Porque meu cabelo tava absorvendo muito produto E ao mesmo tempo eu tava pensando, né Eu esqueci até de comentar com vocês Mas eu tava pensando Eu acho que vai ficar um cabelo super levinho E é isso, gente Olha esse movimento Gostei muito disso E maciez temos aqui sim Além daquela aparência de cabelo hidratado E além dessas três promessas Também prometia brilho Que diz aqui atrás Que seria proporcionado pela tecnologia Profix E meu cabelo tá com um brilho bem legal Bem bonitinho, ó Então eu acredito que sim Dá pra dizer que ele cumpriu todas as promessas Gostei muito desse creme de pentear Tô muito ansiosa pra trazer o ativador de cachos pra vocês Mas e aí, gente? Vocês já usaram esse creme de pentear? Ou até mesmo o ativador de cachos dessa linha? Me conta aqui embaixo nos comentários Além de contar o que tu achou do resultado do meu cabelo Eu acho muito importante a tua opinião aqui pro canal Mas enfim, por hoje é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Em breve eu tô de volta com mais vídeos pra vocês Não esqueçam que a gente tem encontro marcado aqui no YouTube Duas vezes por semana Na terça e na sexta E caso tu queira continuar assistindo ao meu conteúdo Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos Sobre produtos da Salon Line E sem mais enrolações Eu vou indo nessa Beijo Tchau